Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, como eu prometi, né, que tá fazendo o porta-papel higiênico de girassol. Olha que gracinha que ficou, super bonito, tá bom? Hoje a nossa videoaula vai ser dele, tá? Aqui dá pra colocar um papel higiênico, tá? Eu não quis fazer maior, mas se vocês quiserem estar fazendo maior, pode estar fazendo, tá bom? Olha pra vocês verem como ficou lindo este trabalho. Eu amei, então vamos passar a parte de hoje. Os materiais que a gente vai estar usando, vai ser quase os materiais do mesmo vídeo lá. Vai ser linha de amigurumi, tá? Círculo, marrom. A gente vai usar esse restinho aqui de amigurumi, na cor laranja, tá? A gente vai usar o barroco, né, verde mesclado. Vai precisar de uma agulha, um ponto e meio, uma tampa de garrafa, uma tesoura, dois CDs, tá bom? Uma argolinha, eu não sei o número dessa argola, tá? Mas ela é bem pequena. A nossa máquina de cola quente e a nossa agulha de tapeceiro, tá bom? Então, aqui meninas, ó, já encapei meu CD todo, tá? Lá no vídeo anterior eu ensino e explico como encapar o CD, tá? Então, nesse aqui a gente não vai encapar pra estar adiantando o vídeo, pra não ficar longo. Aqui a gente vai ter algumas modificações nesse girassol aqui, porque ele tem que ficar aberto, né? Lá no puxa-sacra ele tem que ficar pra baixo, ajustado, ajustado, né? Aqui a gente vai ter umas modificações, tá? Então, a gente pega o fio, faz o nó inicial, vou vir aqui a qualquer ponto desse aqui, ó, ponto baixo, vou prender a minha linha com um ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou dar um espaço assim, ó, tá vendo? Vou vir aqui, ó, vou prender com um ponto baixíssimo, vou fazer mais cinco correntinhas, dou um espaço mais ou menos assim, venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo, cinco correntinhas novamente, meu soltou. Cinco correntinhas, venho aqui, ó, prendo aqui, tá? Assim a gente vai fazer assim a volta do CD todo, tá? Essas argolinhas aqui, quando chegar aqui no final, eu volto pra estar mostrando pra vocês. Então, aqui, ó, finalizando a minha última argolinha, pra eu vir aqui, eu vou prender aqui, ó, naquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Prende com um ponto baixíssimo também. Agora, eu vou puxar isso aqui, já vou prendendo ele junto aqui, ó, vou passar aqui pra dentro do espaço, ó, vou fazer um ponto baixo. Tá? Aqui no meu deu quinze argolinhas dessas, tá bom? Mas aí não tem quantidade, não. Só não deixar ficar embolado, não deixar embolar muito, tá? Pode estar fazendo a quantidade que vocês quiserem aí. Aqui a gente vai subir. A gente já fez um ponto baixo, então a gente só, ó, mais duas correntinhas. Vou vir aqui dentro, ó, vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, a gente ficou com três pontos altos. Então, a gente faz mais um aqui, ó, tem que ser quatro. Quatro pontos altos. Puxar essa linha pra cá. Gente, tô com corativa aqui que eu cortei meu dedo ontem. Aí eu coloquei esse bandende aqui. Agora a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vai vir aqui laçar meu fio, vou vir aqui dentro novamente do círculo, ó. E vou fazer mais quatro pontos altos. O meu ponto ficou apertado. Vai dar um, dois, três, quatro. Tá vendo? Então, a gente fez um leque com quatro pontos altos, cinco correntinhas de separação e quatro pontos altos. Agora a gente laça aqui, ó, e vem pra dentro aqui, ó, do próximo espaço e repita aqui, ó. O leque, que é quatro pontos altos. Cinco correntinhas de separação. E quatro pontos altos aqui dentro novamente. A gente acostuma, gente, trabalhar com fio de seda, né, que é mais fino. Então, quando a gente vai trabalhar com o barbante, a gente estranha muito, quando a gente vai trabalhar com essas linhas mais grossas. Aqui faço meus quatro pontos altos novamente. Então, essa carreira vai ser assim, tá? Pra cada espaço, a gente vai fazer o leque com quatro pontos altos, cinco correntinhas de separação e quatro pontos altos. Tá? Assim a gente vai caminhar até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó, fiz meu último bloco de quatro pontos altos, cinco correntinhas e quatro pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, naquele primeiro que eu fiz, ó, no primeiro ponto alto, ó, vou prender aqui com um ponto baixo, tá? Daqui, ó, a gente vai laçar o fio, vai vir aqui pra dentro desse espaço aqui, ó, vai fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, a gente faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui dentro novamente, faço meus cinco pontos altos. Um, dois, deixa eu puxar aqui. Três, quatro, cinco. Ficou assim, então, aqui, a gente fez um leque de cinco pontos altos, quatro correntinhas pra formar o picô e cinco pontos altos. Ficando assim. Agora, a gente vem aqui, ó, sem correntinhas, sem nada aqui, ó, no meio desse espaço aqui, ó, e faz um ponto baixo. Laço o fio e vou passar aqui pra dentro novamente, onde eu vou fazer meus cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos, faço quatro correntinhas, formo o picô aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, fazendo um ponto baixo, e vou repetir meus cinco pontos altos aqui dentro. O trabalho tá ficando assim, tá vendo? Aí, eu venho aqui nesse espaço, ó, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio novamente, vou vir aqui, ó, pra dentro do leque, onde eu vou repetir o leque com cinco pontos altos. E assim, a gente vai caminhar fazendo até chegar aqui, ó, nesse ponto baixo aqui que a gente fez, tá bom? Vou terminar de fazer o meu e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó, fiz meu último leque, aí vou vir aqui naquele ponto, primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, vou fazer um ponto baixíssimo, duas correntinhas. Já cortei meu fio, tá? Vou passar ele pra cá, ó. A gente vai vir escondendo ele aqui, ó, deixa eu pegar mais aqui em cima. Aí, a gente vem fazendo, ó, não deu pra mim fazer um nó mágico, tá? Pra não soltar. Aí, você vem caminhando, fazendo isso, nózinho mágico, puxar aqui. Vai puxando. Aí, depois, vocês vem com a cola quente e cola esse fiozinho aqui, tá? Agora, a gente vai pegar o fio nesse lado verde. Olha como tá ficando o trabalho. Tá vendo? Ele tem que ficar aberto, né? Porque é o papelzinho que tem que ficar aberto. A gente pega o fio nesse lado, faz um ponto baixo. Uma correntinha, né? Ficou assim, ó. Aí, a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, ponto alto aqui. Vai prender com um ponto baixo. Vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis correntinhas, vou prender aqui, ó. Vou pôr um, dois, tá? Aqui, um outro ponto alto, eu prendo com um ponto baixo. Ficou assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. E venho aqui, ó, nesse próximo ponto aqui. Eu acho que a gente pode fazer só uma, tá? Uma correntinha. E venho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Ponto alto aqui. Prendo com um ponto baixo. Faço minhas seis correntinhas. Venho aqui, prendo aqui, ó, novamente, nesse ponto alto. Prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha. E passo aqui pro próximo, ó. Ponto baixo. Seis correntinhas, novamente. Vem aqui, ó. Ponto baixo. Uma correntinha. Vem aqui, ó. Ponto baixo. E faço as minhas seis correntinhas, novamente. Então, tá ficando assim, ó. Tá? Essa agolinha tem que ficar no meio dessas duas pétalas aqui, ó. E uma aqui, entre uma e a outra. Tá? Vou finalizar a minha aqui. Chega aqui no final. Eu volto pra te mostrando como a gente vai estar prendendo aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Já fiz, ó. Minhas argolas. Fiz a última aqui. Agora, eu vim aqui naquele ponto baixo que eu fiz, ó. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou passar pra dentro da argola aqui, ó. Não, gente. Pera aí. Vou prender aqui com um ponto baixo. Porque na próxima carreira a gente vai ter que fazer um ponto. Pera aí. Pera aí. Ponto baixíssimo mesmo. Passo aqui pra dentro, ó. Já pego esse fio aqui de baixo. Prendo junto com um ponto baixo. Tá vendo? Agora, aqui, a gente vai fazer oito correntinhas. Uma. Vou virar, gente, o trabalho. Pera aí. Esqueci. Prendi com um ponto baixíssimo. Baixo, né? Baixíssimo. Agora, a gente vira o trabalho assim, ó. Esse fio pra cá. Puxa esse fio pra cá, ó. Vem aqui e faço um ponto baixo. Vou subir. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito correntinhas. Deixa eu puxar meu fio aqui. Tô enrolando. Fiz oito correntinhas. Eu venho aqui dentro do espaço. Tá vendo? Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir dez correntinhas agora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis, né? Sete. Oito. Nove. Dez. Vem aqui no mesmo espaço. Ponto baixo. Agora, eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui no mesmo espaço. Ponto baixo. Ficou assim. Agora, eu passo aqui pra dentro desse ponto. Essa primeira correntinha que eu fiz aqui, uma correntinha de separação. Vou fazer um ponto baixo. Passo pra dentro do espaço. E vou fazer a mesma coisa. Oito correntinhas. Duas, três, quatro, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui no espaço. Ponto baixo. Faço dez correntinhas agora. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem aqui no espaço. Ponto baixo. Vou repetir as oito correntinhas. Uma. Oito. Vem aqui no mesmo lugar. Ponto baixo. Vem aqui onde a gente fez aquela primeira correntinha de separação, ó. Entre uma pétala e a outra. Faço ponto baixo. Passo pra dentro do leque. Dentro do espaço. Ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Tá ficando assim o trabalho. Vou fazer assim em todas. Conchego aqui no final e volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó. Finalizando, né? A minha última pétala aqui, eu prendo aqui nesse espaço com um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui, ó. Naquele primeiro ponto lá que a gente fez, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. E vou cortar esse fio, tá? Porque aqui a gente já finalizou essa parte. Agora, eu vou arrematar. Puxar pra cá, ó. Depois eu arremato. Porque eu ensinei pra vocês como que a gente arremata, né? Aí, vocês puxam assim, ó. Pra ficar aqui, pra ajeitar o trabalho, ó. Depois eu vou tá arrematando meus fios ali atrás, tá? E ajeita assim, ó. Olha como que ficou. Tá vendo? Agora eu vou arrematar meus fios ali. Vou pegar o fio marrom pra gente tá fazendo a capa da nossa tampa de garrafa aqui, tá bom? Eu peguei meu fio. Vou fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, posta a página de quatro a cinco correntinhas, tá bom? Vou subir aqui três correntinhas, significando um ponto alto. E vou fazer mais dezenove pontos altos aqui dentro, tá? Totalizando lá no final, vinte pontos altos. Vou finalizar o meu uso aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó. Fiz meus vinte pontos altos. Vem aqui no primeiro ponto alto que eu fiz na terceira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntinhas, significando um ponto alto. Agora, pra cada ponto alto de base, a gente faz um ponto alto, tá? E a próxima carreira também vai ser ponto alto sobre ponto alto. Então, eu já fiz uma carreira, vou fazer essa aqui e a próxima. Tem que ter três carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, meninas, ó, já fiz minhas três carreiras. Vou pegar meu tampinho, vou colocar aqui dentro, ó. E agora, vou vir costurando aqui, ó. Com pontos baixíssimos, tá? É só ir fazendo isso aqui, ó. Até fechar tudo. A gente vem fazendo assim. Aí, vou colocar minha máquina de cola quente pra esquentar. Tá? E já volto com vocês pra gente tá colando. E finalizando essa parte, pra gente começar a parte de colocar o papel higiênico. Nossa telinha ali. Tá bom? Aqui, ó. Tô finalizando aqui. Faço uma correntinha e vou cortar esse fio. Aqui, a gente vai pegar aqui, novamente. Aí, vem aqui, ó. Pegar a cola quente, ó. Um pouquinho de cola quente aqui, ó. Vai vir aqui e pôr aqui, ó. Deixa essa parte aqui pronta já, ó. Ficou assim, então. Agora, a gente vai pegar a nossa argola. O fio laranja, novamente. Vai fazer o nó inicial aqui. Vai vir aqui, ó. E vai prender com pontos baixos. A gente vem prendendo assim, até preencher a argolinha toda. Preencheu a argolinha toda, lá no final, vocês prendem com um ponto baixíssimo. Corta o fio, faz uma correntinha, corta o fio. Arremata. Tá bom? E eu já volto com vocês. Eu já fiz a minha argola. Já coloquei meu fio aqui na agulha de tapeceiro. A gente tá finalizando essa parte. Viu? Vou vir aqui, ó. Vou vir costurando ela aqui assim, tá? A gente vira assim, ó. E vem costurando aqui, fazendo o nó mágico. E vem dando os pontinhos, tá? Prende bem preso. E vem aqui fazendo isso. Minha agulha soltou. Coloquei aqui de novo. Aí eu vou subir aqui fazendo isso, ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Agora que eu vou arrematar, eu vou cortar o fio. Arremata bem arrematado pra não soltar, viu? Essa parte aqui, então, tá finalizada, ó, como ficou. Agora a gente vai trabalhar a parte aqui de baixo, tá bom? Agora eu vou pegar meu fio, alaranjado novamente. Vou fazer aqui um nózinho inicial. Vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui, ó. Vou prender meu fio aqui. Ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Pode ir caminhando, viu? Não precisa ser tudo no mesmo lugar, não. Duas correntinhas de separação. Vou dar um espaço mais ou menos assim. E venho aqui, ó. E faço. Mais três pontos altos. Caminhando, viu? Não é tudo no mesmo lugar, não. Duas correntinhas de separação. Vou redando e vou caminhando. Fazendo bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. Vou caminhando fazendo, tá? Assim a gente vai fazer, ó, até ter seis bloquinhos desse. Fiz três, vou fazer mais três e já volto. Então, aqui, ó, fiz meus seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas de separação. Passo pro outro bloquinho, faço ponto alto sobre ponto alto. Agora, é só a carreirinha de repetição, tá, gente? A gente vai ter que ter 30 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Tá? É só caminhando fazendo isso aqui. Quando completar as 30 carreiras, eu volto com vocês. Pra gente já tá finalizando o nosso trabalho. Tá? Se vocês quiserem fazer com mais, pra colocar dois ou três, é só aumentar as carreiras aqui. Tá bom? Mas eu vou fazer só pra um mesmo. Então, a gente vai caminhando assim, ó. Até completar 30 carreiras. Já fiz duas carreiras. Vou fazer mais 28 carreiras e volto com vocês. Então, meninas, aqui, ó. Já fiz. Fiz 32 carreiras, tá? Porque 30 carreiras ficou pouco. Aí, eu quis ele mais soltinho. Então, eu fiz mais duas carreiras a mais, tá? Fiz 32. Já finalizei, arrematei, ó. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Já coloquei o meu fio ali na agulha, tá? Aqui na agulha, ó. Agora, a gente vai colocar assim, ó. Tem a primeira carreira. A gente vai costurar na primeira carreira aqui, ó. Com a segunda. Tá? Aí, a gente vem aqui. A gente vai costurando. Igual eu falei pra vocês, né? Tipo, alinhavando, ó. Aí, a gente dá um nozinho, né? Assim, né? Chama de nó mágico pra não soltar. E vai caminhando aqui, ó. Fazendo isso, tá? É só ir fazendo isso até lá no final. Chegando lá no final, vocês arrematam, cortam o fio e o nosso trabalho já vai estar finalizado. Aí, eu já vou voltar com a câmera posicionada ali, tá? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês, colocando papel higiênico, tudo direitinho. A gente já tá finalizando aqui o nosso trabalho. Bom, pessoal? Então, pessoal, ó. Já costurei, tá vendo? O trabalho ficou assim. Agora, a gente já colocou papel higiênico aqui dentro, ó. Se vocês quiserem fazer o seu maior, pode estar fazendo. Viu? Ficou lindo, viu, gente? Vou posicionar a câmera ali no lugar melhor pra estar mostrando pra vocês. Então, meninas, olha, o trabalho ficou assim, tá vendo? Eu coloquei aqui pra estar mostrando direitinho pra vocês, olha. Tá? O amarelo também ficou super lindo, viu? Meninas, ó, coloquei aqui pra vocês verem melhor como ficou o trabalho. Tá vendo? Eu achei que ficou muito bonito. Espero que vocês façam o de vocês aí, que vocês gostem, tá bom? Um desse aqui, onde eu moro, vou estar vendendo de 40 a 45 reais. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um bom final de semana. Viu? E até o próximo vídeo. theatre do vídeo. Tá bom. Tchau. Tchau.